10 dicas que vão te ajudar bastante na hora que você for gravar no estúdio Primeira dica, nunca grave com fome Além de causar mal estado de cabeça, o teu timbre fica um pouquinho apagado Então, ou seja, vai faltar aquele tchan na tua voz Porque tua taxa glicêmica vai estar mais baixa Então, o ideal é você comer uma horinha antes, um bom carboidrato e uma boa proteína Segunda dica, durma bem um dia antes O sono, ó, além de revigorar e regenerar o seu corpo Vai também regenerar e revigorar a sua voz Terceira dica, não mexa em poeira um dia antes e até no dia que você for gravar Porque uma bactéria ou um vírus pode entrar aí no teu trato vocal e você pode amanhecer com a garganta inflamada Quarta dica, procure não gritar e não pigarrear um dia antes Não vou nem falar no próprio dia, né, da gravação Então, gritar, pigarrear causa impacto nas pregas vocais e você pode amanhecer roupa Quinta dica, evite levar muita gente pro estúdio Geralmente fica você, o produtor, um preparador vocal ou o técnico Ou seja, encher o estúdio Às vezes o ambiente fica carregado e você fica com vergonha de soltar a sua própria voz Sexta dica, também não vá gravar de estômago cheio Já pensou? Na hora da gravação você dá aquele arroto porque bebeu refrigerante ou tá com o estômago muito estufado Além de deixar o seu ponto de apoio, que é o seu diafragma, mais pesado Próxima dica, fazer um bom aquecimento vocal Gente, o aquecimento vocal vai te blindar de muita coisa Além de deixar o teu timbre melhor, evita quebras e outros probleminhas A dica agora é você se sentir à vontade Tira o sapato, fica descalço e tenha um cuidado com o chulé Ninguém merece, na verdade Essa próxima dica é muito importante Tente memorizar sua música na hora de gravar Se você levar a música copiada no papel, possa ser que o microfone, que é muito potente, capte o barulho do papel Evite também bater o ritmo com o pezinho Pois o microfone, são condensadores, são microfones que até somburiçoca passar e eles vão captar Então evita fazer barulho dentro do aquário Mesmo que você leve o celular, se o celular vibrar ou tocar, o microfone pode captar Próxima dica, cuidado com o tom da sua música Na pré-produção você já observa junto com o seu produtor Como é que tá, se o tom tá muito alto, se o tom tá muito baixo Por quê? Isso pode acarretar sérios problemas após a gravação Então o ideal é você fazer em um tom que você se sinta confortável E que você sinta que a sua voz está brilhando Fazer o mapeamento vocal da tua música Estudar a música antes E não deixar pra passar na hora da gravação Se você passa muitas vezes a música, se você erra muitas vezes Você tá gastando sua voz Então o ideal é você fazer um bom aquecimento Dá uma passada uma vez Dá uma passada na segunda Na terceira já vai gravando Ou até mesmo grave de primeira E lembre-se sempre A sua voz é a sua identidade Na hora de gravar não precisa você imitar ninguém Porque o demais extraordinário está dentro de você